Eu conheço cada palmo desse som É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazer um pet com registração Eu conheço todos os sotaques Todas as paisagens dessa terra Todas as cidades Todas as mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o pete Por onde eu passei com sua saudade A fuga é minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso Mas não nego a elas meus apertos Coisas do destino e do meu jeito Sou irmão de estrada e acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Desenvolvendo todas as paisagens Desenvolvendo todas as cidades Todas as mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o pete Mas quando eu me lembro lá de casa A mulher e os filhos Eu conheço todos os sotaques Eu conheço todos os sotaques Desenvolvendo todas as paisagens Desenvolvendo todas as cidades Nas mulheres, todas as mulheres Nas mulheres, todas as mulheres Eu conheço todas as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o pete Eu conheço todos os sotaques Desenvolvendo todas as paisagens Nessa terra, todas as cidades Nas mulheres, todas as vontades Eu conheço todas as cidades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o pete